É hora de andar aqui no Feminíssima E hoje eu acho que vai ter muita gente com inveja de mim, Ana Gente, olha aqui, ó Pra mim, cor exclusiva da pantalona Carmen Porque a Ana sabe o quanto eu tenho usado as minhas Não é? E essa cor aqui foi feita com exclusividade pra mim Mas não fiquem chateadas Porque vai vir um outro tom de calça jeans Nessa pantalona com esse tecido incrível Ele parece até um piquezinho, né? Parece aquele tecido de polo da Lacoste Mas ele é um moletinho com jeans Não, é muito gostoso Muito gostoso, Ana Porque a gente tem aquele propósito de fazer só moda conf Então tudo tem elastano, extremamente confortável E chiquezinho, não é? Eu acho que isso que é bacana E que use muito Claro A gente quer que usem assim o tempo inteiro A Ana, por exemplo, ó gente Ela está com a t-shirt, tá? E a calça pantalona Carmen de New Jersey Então ela já fez uma outra composição Do cru com o preto que cai super bem Então são sempre A Andê procura trabalhar com peças chave Pra gente poder usar elas entre si E ir trocando Daí outro joga com blazer Quer dizer, tu pode botar com salto Composições, não é? Combina com tudo Uma peça vai combinando com a outra E a gente tenta trazer bastante cor neutra Claro Pra que isso funcione bem Isso é fundamental Porque elas servem de base, não é? Isso E a Andê, gente O melhor de tudo Além de tudo isso A Andê é direto de fábrica Pra vocês terem uma ideia Essa pantalona Esta que eu estou mostrando Esta que a Ana está A crua que a gente mostrou na semana passada Custa R$ 139,90 Preço direto de fábrica As t-shirts R$ 69,90 De altíssima qualidade É impossível Era o que eu ia dizer A gente encontrar peças De tanta qualidade Por valores Tão atrativos, não é? Até porque, gente Se a Andê Que vende direto de fábrica Se ela fosse repassar pra uma loja Ela vende praticamente O preço de custo de uma loja Não é? A loja iria colocar Duas, três vezes mais Ah, com certeza Não é? Então, essa é a grande vantagem Da gente adquirir Direto Na fonte Com as meninas da Andê Pelo Instagram da Andê Pelo WhatsApp da Andê Ou então indo direto Na torre comercial Do Shopping Lindóia Que é onde é o showroom da Andê As meninas estão lá À tarde sempre, não é, Ana? Sempre, isso E Andê também pode ir até você Então, ó É muito fácil adquirir Andê E adquirir peças de qualidade Que você vai lavar E elas vão estar sempre iguais E claro, não é? A gente aqui é muito a favor Do consumo consciente Uma peça que rende muitos looks A gente aqui é muito a favor da